Teleférico 115 reais A volta é 20 Vamos dar uma pausa Porque essa música tocando A loja de experimentos musicais Não precisa pegar Nada de atenção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um abraço para João Robin Do outro aparecido Cabexia Um abraço também para Abraço Félix Júlio César de Xerém Um abraço para o Marcos Com licenciou Vamos lá Dá pra trocar? Vou ter que trocar aqui Um abraço em Paragis, Lene Rodrigues Só falando aqui que o João Ruben mora Na cidade de Mogi das Cruzes Um abraço em Parademir Carreiro Ele pede abraço para Margarida Santos Lima Que vai ser a sua mulher Juliana e Mayara Ronaldo e Matheus Eu creio que são seus filhos Agora vou entrar um pouco aqui na galeria Vou botar o celular de suporte aqui Os guardas não embaçaram comigo lá dentro 13 reais Esse outro está 20 20 reais 52 49 49 Só tenho dinheiro legal Sandália 59 Legal Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Esse aqui Esse aqui Beijo Obrigado Obrigado. 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 Não tem uma música, mas não tem direitos autorais. Um dia incrível hoje. Obrigado. Goal. Obrigado. 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 Obrigado.